Fala galera, Sludgy Bomber aqui e hoje estragendo um vídeo rapidinho mano Só pra gente conversar um pouco sobre como tá sendo o draft, explicar Porque essa semana não tem preparação tá gente Porque eu ia enfrentar o Toronto Haxors, só que o técnico desistiu do torneio, não pôde jogar Então como ele saiu do torneio, eu peguei bye, ou seja, 6-0 pra mim já nessa rodada E então eu vim discutir com vocês, aqui no caso do Toronto Eu vim discutir com vocês a classificação, qual vai ser o futuro do time e tudo mais né Pois bem, olhando tudo até agora, é a certeza que eu vou passar em primeiro, primeira posição Já que eu tô com 6-0 e mesmo se eu perder pro Donel, que é o meu último componente do Bahia Crusaders Eu ainda assim passo porque os outros estão no mesmo nível Então, basicamente eu passo, eu passo em primeiro E eu vim discutir justamente as trocas que eu fiz Eu fiz duas trocas, que é o Funeralópolis Eu troquei o Crobat pelo Seiblai e Cofagrigos pelo Dodrio Mas por que? Porque você tinha dois mãos muito bons Pois bem, vamos lá, vamos fazer uma análise total Eu fiz uma base utilizada por porcentagem Peraí, deixa eu abrir a calculadora aqui rapidão, gente Cadê a calculadora? Coloquei, vamos lá, calculadora, vamos lá Pois, vamos lá Eu utilizando, vendo meus últimos times aqui, velho As 5 partidas que eu enfrentei até agora Qual foi o mão que eu usei todas as vezes? Tempo, tchum, tchum, tchum Foi um Clefable Milote, que elas estão com 100% de uso Todas, todas as partidas eu levei Pesso Vitor Maia eu levei Unaware, Unaware, Cosmic, 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 Cosmic Então tipo, e a Melódica também E aí eu fui usando, eu fui fazendo essa medida por usagem, mano Porque a Tissarina, de 6 partidas Eu utilizei, eu utilizei ela 3 Que dá 50% O Aggron, também, 3 em cada partida O Azelf, se eu não me engano, foram 4 de 5 Então eu fui vendo, fui vendo Qual que é o mão que eu... Até o Prime Ape eu consegui encaixar, tá ligado, mano? Em uma partida, mas... Valeu Rotom foi muito... Nas duas últimas foram de extrema importância O Sneeze, o Clefable de Serena e a Azelf Que eu uso o tempo todo Então o Zygarde eu uso sempre É um mão muito bom Eu não uso sempre, mas em vários matchups ele é importante Milódica e Clefable é Starter Pack Rotom Hit Sneeze Eu usei eles até que bastante Prime Ape eu consegui escavar Encaixar A Tissarina foi muito importante no começo do draft E a Azelf é meu poderio ofensivo Então quem ficou de fora? O Crobat, que eu tinha usado só duas vezes E contra o Rafael Ele não fez porra nenhuma Então nem contra Ele só foi o de contra o Vitor Maia Acabou E o Cofagrigos eu nem usei E eu fiz um... Um balanço Eu não ia usar ele pra... Daqui pra frente Então eu simplesmente peguei e troquei O Funeral Lopes é um... É Sabla E você fala Nossa Sabla eu tenho os estados tão piorzinhos Por que que você trocou, mano? Então Sabla vai me ajudar Principalmente com lutadores Com o Poison Jab Contra a Clefable Eu tenho acesso a Prankster Então eu tenho acesso a Prankster Willow Isp Fall Play Eu tenho... Willow Isp Trick Fall Play Recover Toxic Então é um bom... Bem defensivo mesmo Fake Out Mano, é muita coisa que o Cellulite tem Defensivamente falando Posso, sei lá Até fazer um set de tipo... Fico com sono Sei lá, mano Ele tem... Swagger Sei lá Ou até mesmo... Tipo... Rain Dance Tá ligado, velho? Quest Não, Quest é pra doubles Então Sabla é um bom defensivo Dark Ghost Vai fazer a mesma função do Call of Agregos Só que melhor Que é espalhar o Elo Isp Da Recover E é um bom Cheque pra Fighting Types No geral E por fim O Free Bird Free Bird Eu troquei justamente Porque eu precisava de um Flying Type Mais forte Porque... Acho que no ranking de velocidade O Crobat é 90 de ataque O Dodril tem 110 Ou seja, é bem mais Todas as habilidades do Dodril São inúteis São Mas... O Dodril Ele é um bom muito interessante Pela seguinte combinação Ele tem acesso a Swords Dance Brave Bird Retorno Até mesmo Se Façade Depende da situação E a coverage dele Mano É foda, velho Se eu não precisar de Brave Bird Knock Off Jump Kick Não preciso de Knock Off Posso colocar Stamp Trenton Então, mano Tipo É uma coverage Até relativamente Grande Ele tem até acesso a Mirror Move Com Z Mirror Move Né, mano Então, velho Tipo assim É um bom Muito interessante Acho que assim Em questão Ofensivamente Ele é muito superior ao Crobat Só que o Crobat é melhor Porque ele tem defensivo Ele tem defog Ele tem aquela coisa Mas Eu não usei o Crobat Para nada disso Eu usei o Crobat Para bater Então se é para bater Eu vou de Dodril Que eu posso colocar um Choice Band Posso colocar um Scarf Posso colocar qualquer porra Que o Dodril vai fazer direito Isso porque ele tem Paralelo de Quick Attack E Stab Normal Para me ajudar Mais coverage Contra Steel Types No geral Então, basicamente Essas foram as suas trocas Acho que vai ajudar Muito o time Não pretendo trocar mais Acho que o time Agora está bem fechadinho mesmo Com o Ceibla E o Free Bird E tem uma ótima Speed Time E é isso Espero que Só vim comunicar a vocês Que não vai ter Não vai ter rodado Essa semana Vai sair um vídeo Do Do Metagame do mês Amanhã E Fiz as trocas Espero que eu continue Invicto E ganhe se tornei Invicto É isso galera Vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui Slug Bomber E aí E aí E aí E aí A